Se você assistiu o vídeo anterior, onde eu explico os riscos da lavagem intestinal, mas mesmo assim você vai fazer, assista esse vídeo até o final, que eu vou te explicar como minimizar os riscos. Se você tem interesse nesse assunto, se inscreve no meu canal e ativa as notificações. A primeira dica e a mais importante é a seguinte, evite um chuveirinho. Você já parou para pensar que um chuveirinho de um lugar público, muitas pessoas podem ter feito a mesma coisa que você? Então não use o chuveirinho para a lavagem. Ele não consegue controlar a pressão de água que está sendo introduzida, então você pode se machucar com isso e jogar um volume de água muito grande para o reto. Com isso, o que acontece? Toda essa água que entrou vai ter que sair. E às vezes a catástrofe é pior do que se não tivesse feito lavagem nenhuma, porque esse líquido é mais fácil de escorrer e você perdeu o controle. Outro risco importante do chuveirinho é que às vezes a água sai numa temperatura muito quente e isso pode te queimar e a gente não tem essa percepção no reto. Então pode causar lesões graves no reto e no ânus por conta de queimadura. O que eu recomendo para os meus pacientes no consultório? Existe essa chuca descartável que vem embaladinha como se fosse uma camisinha, que pode ser de uso único, mas pode ser reutilizada por você. Ela controla o volume de água porque é um reservatório muito menor do que aquela outra chuca tradicional. Essa aqui eu não recomendo. Por quê? Ela tem esse bico muito longo que pode machucar, causando perfuração. Você tem um volume de água maior que cabe nela, então vai ter o mesmo problema do volume de água do chuveirinho e ela é super difícil de higienizar. Essa é descartável, você pode fazer uso único, lavar, ela é transparente, então você vai conseguir ver se ficou ali algum resíduo. O bico dela é menor, então a chance de perfuração também diminui bastante. importantíssimo, lubrificar o bico antes da introdução para também não ter trauma na introdução e não machucar, causando fissura, crise de hemorróida, que também acontece. Ideal mesmo seria não fazer chuca ou lavagem.